Bom dia a todas e todos, uma saudação especial, carinhosa e um muito obrigado, meu, Silvino Reck, coordenador do Departamento de Educação Popular e Mobilização Social da Secretaria Nacional de Articulação Social, responsável dentro da Secretaria-Geral por esta ação que estamos fazendo hoje, que depois a gente explica um pouco mais em detalhes, e a Joana Silberstein, que é a secretária adjunta da Secretaria Executiva aqui da Secretaria-Geral da Presidência da República, e que nós dois juntos vamos coordenar a conversa, o debate, a troca de ideias desse seminário de hoje de manhã. Chamo para a mesa o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Rogério Sottili, por favor. E chamo para a mesa o professor Antônio Alberto Machado, da Unesp de Franca. E vocês estão notando, já que temos uma ausência. A companheira Carmen, da CONTAG e da CUT, nacional, nos comunicou agora há pouco que não vai poder estar aqui para participar desse debate, embora estivesse com muita vontade de estar aqui, por ter tido um problema de saúde essa noite. Diz que comeu alguma coisa de errado, provavelmente. E ontem. E aí ela não vai poder estar presente, mas nós aqui no conjunto e no coletivo, vamos, com a ausência dela, evidentemente vamos tentar suprir no debate, na reflexão conjunta entre nós todos e todas. Então, muito obrigado pela presença de vocês todos aqui. E a programação da manhã é uma saudação, uma fala inicial do Rogério Sottili, secretário executivo da Secretaria-Geral. Depois, eu vou fazer uma apresentação do texto que vocês receberam, que está aí na pasta, em função da ausência da Carmen, uma síntese. Fala o professor Machado. E aí a gente abre o debate entre todos nós que estamos aqui. Palavra, Rogério. E muito obrigado pela presença aqui neste momento. Bom dia a todos e a todas. Apesar do professor Antônio Machado, da Unesp de São Paulo, obrigado pela sua presença. Apesar do Silvino, Silvino Rec, meu grande companheiro de longas datas, coordenador desse seminário, dessa ação tão importante, e que vem com certeza enriquecer o momento em que a gente procura qualificar todo o processo de participação social e a democratização do Estado. Minha querida companheira Joana, secretária de Junta, da Secretaria Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, prezados companheiros, bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar presente na abertura do seminário Movimentos Sociais e Democratização do Estado, organizado pela equipe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Tenho a honra aqui de representar o nosso companheiro, ministro Gilberto Carvalho, e em nome dele eu quero agradecer a presença dos representantes dos ministérios e órgãos federais, que, junto, têm se engajado para a construção de um Estado amplamente democrático e participativo. Estamos reunidos aqui hoje para aprofundar o diálogo e a reflexão sobre o papel dos movimentos sociais na transformação do Estado. Todos nós, gestores públicos, sabemos que é impossível realizar políticas públicas apenas com a atuação do governo federal. O nosso governo tem a compreensão de que a experiência dos movimentos sociais é um componente indispensável para o aprimoramento político. naturalmente, as dimensões gerenciais e técnicas são importantes para a boa execução das ações, mas não pode ser o foco exclusivo. É a participação social que assegura as políticas públicas a aderências aos objetivos coletivos de toda a sociedade. Assim, a transformação que queremos para o Brasil passa necessariamente pelo fortalecimento da democracia participativa, com a ampliação dos espaços de diálogo entre o governo e a sociedade civil. A participação social não é um capricho ou uma concessão, mas, antes de tudo, é um direito e um instrumento essencial para o aprofundamento democrático. Ela cria condições para que os movimentos sociais, para que as universidades e o conjunto da sociedade civil organizada possam contribuir para a elaboração, a execução e o monitoramento das ações do governo. E este processo, ele é responsável pela qualificação das políticas e assegura totalmente a sua efetividade. Além disso, o estabelecimento de canais de participação fortalece a própria organização da sociedade civil e dos movimentos sociais para a garantia democrática e para o avanço social. Por vezes, pode parecer difícil para o gestor propiciar espaços de participação e surgem questionamentos sobre seus resultados concretos. No entanto, a prática demonstra que isso deve ser superado. Precisamos aprofundar a noção de participação social como método de gestão. Fundamentalmente, para que o processo e o sucesso de qualquer política seja efetivado. Nas palavras do nosso ministro Gilberto Carvalho, a relação governo e movimentos sociais nunca é uma relação fácil. Sempre é uma relação tensa. Porque o governo tem limitações. Limitações de conjuntura, limitações orçamentárias, limitações de estrutura, tem tempo para acabar, limitações de correlação de força, enquanto os movimentos não podem ter limites. Os movimentos têm um projeto que vai muito além do governo. E o nosso projeto de construção de uma sociedade não pode ficar limitado a um projeto de um governo. Ele tem que ir muito além. Ele tem que exigir a utopia. Para a consolidação da participação da sociedade na gestão pública, o governo brasileiro lança a mão de diversos instrumentos de diálogo. Entre 2003 e 2011, foram realizadas mais de 85 conferências nacionais no Brasil, mobilizando aproximadamente 7 milhões de pessoas em todo o território nacional para discutir as mais diversas políticas públicas setoriais. Também expandimos e fortalecemos os conselhos de direitos e atuamos em planos de mobilização e participação social para a elaboração dos programas estratégicos de governo. criamos as mesas de diálogo, que são instância de construção de pactos para a elaboração de políticas públicas, envolvendo o governo, iniciativa privada e a representação dos movimentos sociais. Sem dúvida, na última década, avançamos a passos largos na ampliação e aprimoramento de canais de diálogo entre governos e cidadãos. só para se ter uma ideia, segundo a pesquisa do IPEA, divulgada pelo IPEA, o percentual de políticas públicas federais que prevêem participação social passou de 11% em 2002 para mais de 70% em 2010, o que significa, sem sombra de dúvida, um grande avanço em apenas oito anos. Todo esse processo de redefinição das relações entre Estado e sociedade civil vem provocando a emergência de uma nova compreensão do significado de espaços públicos, da constituição da cidadania, dos padrões de gestão pública e da construção de uma nova cultura política em nosso país. E o compromisso, então, da Secretaria-Geral da Presidência da República é seguir avançando cada vez mais. E o seminário de hoje é mais um passo extremamente importante nesse sentido. A ampliação dos diálogos sobre a atuação dos movimentos sociais foi definido pelo nosso plano estratégico da Secretaria-Geral de 2012. O plano estratégico da nossa Secretaria foi elaborado em uma série de etapas, como oficinas de diagnósticos, escutas de representantes da sociedade civil e balanço político. Foi nesse balanço que ficou preemente que a necessidade de estudar a atuação dos movimentos sociais e entender o papel que desempenham é essencial para o nosso desenvolvimento, para o nosso planejamento, para as nossas ações e os nossos programas. essa percepção foi transformada em uma prioridade dentro do plano estratégico da Secretaria-Geral, que é monitorado todo mês por um comitê de coordenação e planejamento, composto por todos os dirigentes da Secretaria-Geral. O coordenador desta prioridade é o Silvino Rec, que organizou com muito carinho e empenho esse encontro de hoje, que reúne gestores públicos engajados na luta pela democratização do Estado. Outros grandes desafios estabelecidos em nosso plano estratégico são o estabelecimento de um novo marco regulatório para as relações entre o Estado e as organizações da sociedade civil e a consolidação do Sistema Nacional de Participação Social, capaz de conectar os vários canais de participação e alavancar aí o seu potencial. Além disso, nós vamos fortalecer ainda mais a rede de educação cidadã, multiplicando a educação popular por esse Brasil afora. Esse processo e o resultado que começamos a ver demonstram que quando o Estado se abre a participação cidadã na elaboração de políticas públicas passa a responder de forma muito mais adequada às perspectivas da sociedade. É um bom caminho sem volta, criando uma nova forma de governar efetivamente democrática que nos faz ter orgulho do intenso e árduo trabalho para obtermos essas conquistas. Assim, prezados companheiros e companheiras, em nome da Secretaria-Geral da Presidência da República e em nome do ministro Gilberto Carvalho, saúdo todos vocês que estão engajados na luta por um Brasil inclusivo, aberto e participativo e espero que façam desse seminário um marco de reflexão e amadurecimento desse processo. Só assim nós conseguiremos construir um país verdadeiramente rico em que todos participam do crescimento e compartilhem os valores e direitos da cidadania. Com essa palavra me despeço, desejando a vocês um bom evento, um bom seminário e eu tenho certeza que daqui sairemos muito mais melhores e maiores para enfrentar os grandes desafios que vamos fazer do Brasil um país nos próximos anos, um país consolidado nas bases da democracia, nas bases da participação social e fazer com que os resultados alcançados sejam resultados sem volta, são resultados que avançam para um país cada vez mais rico, cada vez mais cidadão e cada vez mais humano. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Obrigada, Rogério. Bom dia a todas e todos. Vamos dar continuidade às contribuições da mesa, do seminário. Eu passo a palavra para o Silvino Rec, que vai falar sobre o contexto dessa atividade dentro do processo de planejamento e gestão da Secretaria-Geral e também vai trazer os principais elementos do texto base do seminário. Obrigada, Silvino. Vou me permitir ficar de pé, até porque, como eu vou ter que falar sem ter previsão de falar, porque esta fala aqui minha seria apenas originalmente uma fala apenas de uma pequena apresentação do trabalho que se está pensando fazer em termos, e estamos fazendo dentro do planejamento da Secretaria-Geral, que temos um conjunto de prioridades estratégicas estabelecidas, uma das quais um objetivo estratégico da Secretaria-Geral para todo esse período até 2014 é aprofundar a democracia no Brasil. E dentro deste objetivo estratégico de aprofundar a democracia no Brasil na relação com movimentos sociais, na relação com o conjunto da sociedade e nas relações internas ao governo, de participação social e de democratização do Estado e do governo, uma das prioridades é a de qualificar e ampliar a participação social através de estudos, pesquisas e formação. Então, esta qualificação através de estudos, pesquisas e formação, a elaboração através de uma equipe multidisciplinar que tem representantes aqui da Secretaria de Relações Políticos Sociais coordenada pelo Wagner Caetano que está aí, pela Secretaria Nacional da Juventude coordenada pela Severini e queremos agora também a Secretaria da Administração presente, conversamos ontem com a Selma sobre isso e pela Secretaria Executiva e Gabinete do Ministro e pela Secretaria Nacional de Articulação Social. Então, nós estabelecemos uma programação para este ano, sendo que uma parte dessa programação são esses três seminários, o primeiro hoje, o segundo vocês têm aqui no folder dia 11 de outubro, já estão convidados e se gostarem de hoje, acharem importante convidar mais gente e o terceiro que estava originalmente marcado para 29 de novembro, mas que por problemas da agenda do Ministro Gilberto Carvalho, nós vamos possivelmente remarcar esta data ainda para novembro, porque a ideia é que nesta data de 29 de novembro ou a data que for marcada, dentro, junto com os palestrantes, um dos palestrantes e panelistas seja, de fato, o próprio Ministro Gilberto Carvalho aqui. Então, aí nós vamos comunicar logo que conseguimos fechar esta agenda com o Ministro, qual será esta data do terceiro seminário. Além disso, dentro desta prioridade de estudos, pesquisa e formação, nós vamos fazer também todo um trabalho de documentação e de, melhor dito, de mapeamento da relação governo e movimentos sociais, que, para compreender melhor essa relação entre governo e movimentos sociais, a dinâmica dos movimentos sociais, já envolve também, não só a Secretaria Geral, mas o conjunto dos ministérios, a construção das políticas públicas no conjunto dos ministérios e no conjunto do governo e nós queremos, de fato, organizar todo um acervo, vamos dizer assim, de informações sobre esta relação movimentos sociais, uma pesquisa sobre participação em políticas públicas, inclusive um dicionário de verbetes e de conceitos sobre o que que são os movimentos sociais e a sua relação com o governo federal. Então, esta é uma segunda ação que vai junto com estes seminários e os próprios seminários vão ser também, vão dar elementos para fazer este outro trabalho, até porque estamos gravando este seminário, queremos depois, e os próximos, vamos degravar tudo isso depois e, para poder fazer uma publicação, seja em via eletrônica, seja também em publicação em termos de material que a gente possa distribuir para dentro do governo e, eventualmente, até fora do governo. Então, esta ação que nós estamos, esta, uma das prioridades pela qual eu sou responsável em conjunto de companheiros e companheiras que a coordenam, o seminário faz parte. Mas, como a companheira Carmen hoje não pôde estar presente, eu vou fazer, colocar alguns elementos do texto, do documento que vocês receberam na pasta, já receberam pela internet, que é aquele Direitos, Propostas e Conquistas Histórico e Atualidade dos Movimentos Sociais, para depois que o professor Machado possa fazer a reflexão dela, também, um documento que vocês, um texto, uma reflexão que vocês já receberam e que também está aí na pasta. O primeiro elemento que eu queria situar é e que eu vou fazer um pouco a sequência do texto que vocês têm aí na pasta, colocar apenas alguns elementos para reflexão, para depois a gente poder abrir debate entre todos nós aqui. Primeiro, os movimentos sociais no Brasil ao longo do tempo e a relação também desses movimentos sociais e da sociedade com o governo e com o Estado, normalmente, se deu nos primeiros séculos, vamos dizer assim, diante sempre de um Estado muito autoritário, oligárquico, patrimonialista e que dava muito pouco espaço para os movimentos sociais e para estabelecer uma relação de parceria entre Estado e sociedade, governo e movimentos sociais e organizações sociais. Isto foi a tônica de um país de pouca democracia ao longo do tempo e, portanto, de pouca participação social e popular e, portanto, também de construção de políticas públicas também muito pobres e fracas e, ao mesmo tempo, também poucas conquistas de direitos por parte da grande massa popular, trabalhadora, dos excluídos, brasileiros e brasileiras. houve uma virada e uma mudança nisso a partir dos anos 70 e 80, ainda no tempo da ditadura militar, com o surgimento dos grandes movimentos sociais reivindicatórios, das lutas de massa, de onde surgem as principais organizações sociais brasileiras ao longo da história e ainda hoje, tipo, por exemplo, a Central Única dos Trabalhadores, a CONTAG, que já existia antes, acaba em não estar aqui, mas que se revitalizou ao longo desse tempo, os movimentos sociais do campo, especialmente no caso do MST, os movimentos sociais populares urbanos e as pastorais sociais populares envolvidas no campo da teologia da libertação e os partidos de esquerda nesse bojo também. Isso foi anos 70, 80, mas num processo muito mais de reivindicatório e de disputa e de enfrentamento dos governos da época, governos posteriores, mas que, de alguma maneira, na mobilização social, nas greves, aí surgiram Lula, Olívio Dutra e tantas outras lideranças sociais e sindicais, conseguiram avançar na organização social popular, na liberdade de organização sindical, liberdade de expressão e assim por diante. Uma terceira mudança disso começou a acontecer no final dos anos 90 e anos 2000. Dentro de um contexto ainda do projeto neoliberal, por um lado, e todas as dificuldades que isso trouxe para o movimento social sindical, na questão de dificuldades de organização, desemprego, os valores globais da sociedade em cheque do ponto de vista do neoliberalismo, e, ao mesmo tempo, uma nova forma de construção e organização dos trabalhadores, com, inclusive, novos atores sociais que vão surgindo também nesse período. Aí se organiza muito mais em forma de redes, começam a surgir aos poucos e gradativamente cada vez mais todas as mídias sociais, há um crescimento da participação institucional via conselhos, conferências e outras formas institucionais que crescem gradativamente, e uma percepção e uma presença muito mais ativa de controle social das políticas de governo e de construção e formulação das políticas com participação social das políticas públicas. Então, nós estamos num momento em que ainda temos as grandes organizações sociais presentes na luta social, na organização popular, social, sindical, mas, ao mesmo tempo, há novas formas de organização social e popular. isso se dá também, aí entro para a segunda parte, no momento dos anos 2000, nessa última década, em especial, com os governos Lula e Dilma. Como diz o Márcio Pormann, e está aí no texto, há uma mudança, voltou à mobilidade social, tinha praticamente parado nos anos 90, e que há mudanças na estratificação social brasileira. Surgem, então, chamados, segundo alguns, próprio Márcio Pormann fala assim, novos batalhadores, ou os trabalhadores emergentes, como alguns falam também, e outros usam o termo, que nem eu, nem o Márcio Pormann gostamos muito, da nova classe média. Nosso sentido geral é mais ou menos o mesmo. São pessoas que chegam ao emprego, são pessoas que estão em novas formas de geração de trabalho e renda, catadores, recicladores, economia solidária, grupo de geração de trabalho e renda, enfim, um conjunto de áreas e de trabalhadores e trabalhadoras que vão surgindo com suas novas formas de organização, de pensamento, e assim por diante. E que colocam, neste momento, e aí, é uma preocupação que nós temos tido aqui na Secretaria-Geral da Presidência e o conjunto do governo também, fizemos ano passado, vários, a Secretaria-Geral promoveu, o Fórum de Direitos e Cidadania promoveu vários seminários no ano passado sobre esse tema e que a pergunta é que o ministro Gilberto Carvalho também se pergunta no texto e o Márcio Pormann também no texto que vocês têm aí em mãos. Quem são esses novos batalhadores? Quem são esses trabalhadores emergentes que voltam a ter emprego? O que pensam? Quais seus valores? serão os valores apenas do consumo? Os valores de querer mais, ter mais? O que ninguém é contra, obviamente, as pessoas precisam ter qualidade de vida, mas é apenas isso? Ou, e que tipo de sociedade se pensa construir ou eles pensam? Qual é a sua relação com a política, por exemplo? Segundo Márcio Pormann, esses setores não pensam como nos anos 70 e 80, a política como P maiúscula, e eles não têm hoje uma inserção sindical, uma inserção político-partidária, uma inserção em movimentos sociais, tal qual era, por exemplo, nos anos 70 e 80, que levou a toda a mobilização social daquele período. Então, esta é uma questão central, uma pergunta social, uma pergunta essencial. Ao mesmo tempo, também, é de pensar qual é a relação governo-sociedade que se estabelece neste período, governo Lula e Dilma, e que nós estamos refletindo hoje aqui, e que é o terceiro ponto aí do texto. Como democratizar o Estado? Como continuar democratizando a sociedade? Como estabelecer uma relação governo-sociedade com participação social popular, na construção das políticas públicas, e, ao mesmo tempo, mantendo a autonomia dos movimentos sociais e populares? Alguns elementos que o Rogério já colocou muito bem na fala inicial dele. Como construir uma nova cultura política, como fala numa referência aqui no texto o Pedro Pontual? Sentido de participação social, de prática de democracia, e assim por diante. Portanto, são desafios que a gente quer discutir hoje, sobre os quais nós queremos conversar, aprofundar o debate, e, na sequência dos três seminários, vamos continuar aprofundando esse debate, que nós estamos vivendo isso concretamente. Não só nós, na Secretaria-Geral da Presidência da República, mas o conjunto dos ministérios, do conjunto do governo e também os órgãos, as empresas estatais que também têm pessoas, representações, companheiros e companheiras que estão aqui presentes. Este momento de mudança, de estratificação social, onde há uma mobilidade social na pirâmide, na base da pirâmide, o que ela representa para o futuro? Que desafios ela apresenta? Que esperança, eventualmente, ela apresenta? E, ao mesmo tempo, que resposta nós, o governo, estamos dando? Nós temos os conselhos, conferências, como o Rogério colocou, que aumentaram muito nos últimos períodos, de uma abertura muito grande do governo para esse debate, reflexão, construção das políticas públicas. Nós temos a rede ODM, do Objetivo do Milênio, aqui na Secretaria-Geral da Presidente da República. Nós temos a rede Educação Cidadã, nós temos os processos formativos e educativos no conjunto do governo e as articulações das suas políticas que cada ministério vem estabelecendo com os movimentos sociais e assim por diante. Nós temos todo um debate do orçamento público, que avançou no último período também, agora mesmo, na discussão, debate há poucos dias, teve uma reunião importante, positiva, de vários órgãos do governo, Ministério do Planejamento, Secretaria-Geral, com movimentos sociais, com sociedade civil, para discutir o orçamento do ano que vem, portanto, democratizando o processo de construção e consolidação do orçamento. Nós temos todo um debate que avança também na relação global do governo e da sociedade no dia a dia. Portanto, temos um marco regulatório, também tivemos uma reunião essa semana de construção de um novo marco regulatório com presença, participação, ativa, direta da sociedade civil na conversa, no diálogo, no governo. São atitudes positivas, mas como avançar nesse sentido? Como avançar num momento também, e aí acrescento um elemento novo que não está no texto, de uma crise econômica internacional que, de repente, pode bater no Brasil? Ou depois de uma Rio Mais 20 e Cúpula dos Povos que colocou um conjunto de debates de desenvolvimento sustentável, de mudança de paradigmas de desenvolvimento e assim por diante. Então, esse conjunto de temas, de relações e de aprofundamento do debate entre nós e do governo é que a gente quer fazer hoje para ir construindo, na medida do possível, uma agenda comum dentro do governo de relação com a sociedade, relação com movimentos sociais e populares e de avançar na construção de um projeto de desenvolvimento sustentável, democrático, popular, inserindo essas novas forças sociais, esses novos batalhadores, essa, para usar o termo que todo mundo conhece, essa nova classe média nesse debate que é tão atual e que coloca tantos desafios para nós. Então, um pouco uma tentativa de preparação na última hora das principais questões que estão colocadas nesse texto e que são as preocupações que a gente quer partilhar com todos. Daqui para frente, para o próximo seminário, nós vamos também preparar um texto preparatório para esse próximo seminário. Já estão pessoas aí, se não me engano é o Zeca e o Marcel que estão aqui, que são parte do grupo, estão já encarregados de fazer um texto preparatório. Os palestrantes, nós também pedimos textos preparatórios para o próximo seminário, que é Estigmatização e Criminalização dos Movimentos Sociais, Estado, Mídia e Opinião Pública. E eu falo isso não só para comunicá-lo, mas, né, Zeca, Marcel, equipe coordenadora, Rogério, Joana, para que todos vocês que queiram contribuir, vamos começar a contribuir, trocar ideias, fazer desses seminários mesmo, como é a nossa ideia e a opinião, fazer de fato processos mais também de debate, mas esse debate seja um caráter mais formativo, de troca de ideia, de troca de experiência, troca de opiniões para a gente ir construindo ideias, tanto quanto possível, comuns, mas ao mesmo tempo a gente saber que um enriquece o outro, mesmo quando houver divergências. Muito obrigado. Obrigada, Silvino. Eu passo a palavra agora para o professor Antônio Machado, que é membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, professor do curso de Direito da Universidade Estadual Paulista, Unesp e coordenador do Núcleo de Direito Alternativo. Professor, por favor. Bom dia, senhoras e senhores. Quero, na pessoa do doutor Rogério Sortilli, destacar a minha impressão muito positiva a respeito do tema desses seminários, numa demonstração de que a Secretaria-Geral da Presidência da República, também o Departamento de Educação Popular e Mobilização Cidadã, estão entendendo a importância, eu diria mais, a necessidade de se construir uma democracia efetiva e, portanto, uma democracia realmente participante, para além daquela democracia clássica ou representativa que já vem dando sinais há algum tempo de um claro esgotamento a ponto de alguns, eu, talvez, entre esses, considerar que esse modelo de democracia representativa ou democracia burguesa vai se constituindo mais e mais, cada dia, cada vez mais, num redondo fracasso, ao ponto de nós, em alguns momentos, qualificarmos essa democracia representativa e indireta como um simulacro de democracia e talvez até para reproduzir as palavras do escritor José Saramago, uma democracia apenas de fachada. Daí, a importância de eventos como esse, seminários como esse, que percebem e se mobilizam na direção da construção de uma democracia que seja, com perdão da redundância, realmente real, que seja uma democracia efetiva. e parece que não há alternativa fora do modelo de uma democracia semidireta, de uma democracia participante como essa que os movimentos sociais propõem e que os últimos governos federais têm tido a sensibilidade de se abrir e promovê-la. por tudo isso, eu agradeço o convite, uma pessoa do secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República e me sinto, portanto, bastante distinguido, bastante honrado com a possibilidade de contribuir, claro que mínima e modestamente com esse debate. serei breve na minha intervenção, porque confesso que tenho uma ansiedade muito grande para participar dos debates logo em seguida, muito mais do que falar qualquer coisa que pudesse ter a pretensão de ser algum caminho de verdade ou alguma iluminação nessa reflexão acerca do papel dos movimentos sociais que os senhores conhecem tão bem e tão mais do que eu. Inicialmente, eu gostaria de fazer um pequeno recorte, uma espécie de explicitação da minha fala e do lugar da minha fala. Certamente que, como os senhores já viram pelo texto que eu passei, eu vou focalizar o papel, os possíveis papéis dos movimentos sociais diante do sistema de distribuição da justiça, ou seja, frente ao poder judiciário, porque este é o campo da minha reflexão numa faculdade de direito, naturalmente que seja assim, e tem sido também o espaço da minha atuação prática como promotor de justiça em Ribeirão Preto e encarregado da área da habitação e urbanismo, portanto, lidando frequentemente com os movimentos de favelados, com os movimentos sem teto, inclusive com os movimentos de sem terra. De modo que as questões que eu vou levantar são questões que nasceram. de uma observação empírica e também de uma participação prática, decorrente da minha função como promotor de habitação e urbanismo, e reflexões que decorrem também do debate teórico feito no âmbito da universidade, em que nós, especialmente no âmbito do Núcleo de Estudos de Direito Alternativo, o NEDA, da Unesco de Franca, temos priorizado a questão da democratização do acesso à justiça. Em primeiro lugar, acho que a minha percepção, pelo menos, na prática e na teoria, é de que o espaço do poder judiciário é um espaço estratégico importante para a luta pela efetivação de direitos, pelo alargamento do foco dos direitos, como diria o professor brasileiro, Roberto Lira Filho, um espaço importantíssimo, portanto, para o aprofundamento da democracia e da cidadania. Claro que não é um espaço o mais importante, não é um espaço único, e talvez até o poder judiciário até aqui tenha se constituído num espaço que funciona como um verdadeiro obstáculo ao aprofundamento sobretudo dos direitos fundamentais, direitos socioeconômicos e culturais. Isso é uma verdade. Não obstante este papel melancólico do judiciário que tem sido de proclamar direitos, às vezes ruidosamente, às vezes pedantemente, às vezes arrogantemente, mas todas as vezes retoricamente, não obstante esse papel de apenas proclamar direitos e ao mesmo tempo sonegá-los, não obstante isso, acho que, continuo achando que o poder judiciário pode ser, pode se constituir num espaço importante para a luta pela efetivação e pelo aprofundamento dos direitos e, portanto, pela efetivação e aprofundamento da democracia e, portanto, sobretudo, a democracia participante. Por isto que, ultimamente, nas reflexões que nós fazemos em certos setores da cultura jurídica e da universidade, nos cursos de direito, elevou o direito de acesso à justiça como um direito humano fundamental. Não por acaso, é um direito que consta das declarações e dos tratados internacionais de direitos humanos, não por acaso, é, por assim dizer, um direito central, esse de ter acesso à justiça, mas aí entendido não apenas como acesso ao judiciário, mas acesso ao judiciário e, sobretudo, acesso a uma ordem jurídica justa, a uma ordem jurídica igualitária, a uma ordem jurídica capaz de assegurar, sobretudo, os direitos básicos. De modo que a ideia de acesso à justiça, entendida assim, pode ser elevada àquela categoria denominada pelo sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, de direito charneira, ou seja, um direito eixo em torno do qual giram muitos outros direitos fundamentais. E é intuitivo que o poder judiciário, o sistema de justiça, aí compreendido, o judiciário, o Ministério Público, as defensorias, procuradorias, etc., é intuitivo que o sistema de justiça tem um papel, deve ter um papel fundamental e importante no asseguramento desse direito também fundamental que é o direito de acesso à justiça. No entanto, uma reflexão acadêmica e a observação prática têm demonstrado que há muitos obstáculos que se antepõem à efetivação desse direito de acesso à justiça, eu volto a lembrar, entendido não apenas como acesso a juízes e tribunais, mas, sobretudo, como acesso a uma ordem jurídica justa, para usar a expressão do professor Cazuva Tanabe, da USP. muitos obstáculos se antepõem, são obstáculos de variadas ordens, são obstáculos econômicos, são obstáculos sociais, são obstáculos políticos, são obstáculos funcionais, e eu gostaria de destacar aqui, para a nossa discussão, os obstáculos culturais, que talvez seja um tipo de obstáculo que tem mais a ver e que interessa mais de perto a luta dos movimentos sociais. Eu diria apenas para encaminhar a reflexão, que entre esses obstáculos culturais que se antepõem ao direito de acesso à justiça, está, sobretudo, a formação jurídica dos profissionais do direito que atuam no sistema de justiça. Então, sempre lembrando, advogados, procuradores, defensores públicos, promotores públicos, juízes. A formação cultural desses profissionais é claramente uma formação elitista, ela é claramente uma formação formalista, burocrática, cartorial e, por assim dizer, positivista, o que traz uma consequência às vezes trágica. Esses profissionais são frequentemente afastados da realidade sócio-histórica, ou seja, da realidade concreta, porque o mundo jurídico é um mundo autárquico, autossuficiente e quase todo ele nasce, se desenvolve, se esgota no plano do abstrato, ou seja, no plano de uma normatividade que promete muito, mas que realiza pouco, no plano de uma normatividade que não tem a efetividade socioeconômica, política e cultural que deveria ter, portanto, no plano de uma normatividade que jaz, o termo talvez seja esse mesmo, inerte, no limbo de uma retórica vazia em que o direito, os juristas e a justiça prometem o mundo e os fundos dele e, na verdade, entregam muito pouco em termos de justiça, em termos de distribuição de direitos, em termos, portanto, de realização da democracia. Isto porque, talvez, a nossa formação seja uma formação deformada, no sentido de que nós nos comprazemos muito com as formalidades da lei, nos comprazemos muito com os códigos, nos comprazemos muito com a legalidade abstrata e perdemos quase que a capacidade ou o treinamento de lidarmos com as realidades, de lidarmos com o mundo concreto, o mundo sócio-histórico onde essa legalidade, essa normatividade deve produzir algum resultado. Um conhecido professor, argentino que andou aqui pelo Brasil, ensinando, inclusive, na UNB e depois lá no Sul, professor Luiz Alberto Vará, tinha uma frase muito provocadora nesse sentido para designar como é que funciona a consciência e a cultura jurídica em geral. Dizia ele que os juristas têm a mania de enfiar a ciência e a razão nos códigos e de esquecer de mexer na vida. Portanto, nós conhecemos muito de decisões jurisprudenciais, conhecemos muito do tecido normativo, do discurso da norma e conhecemos muito pouco da vida. E esse distanciamento tem nome. Por exemplo, o Carlos Marques chamava isso de alienação ou de estranhamento. Ou seja, há um profundo estranhamento entre a formação jurídica do jurista em geral e a realidade onde ele deve atuar o seu saber fazer, porque, como todos sabemos, vou dizer o óbvio, o direito não é algo que opera no vácuo, o direito é algo que opera num contexto concreto e produzindo justiça, injustiça, inclusão, exclusão, alegria e dor. O direito, portanto, tem consequências práticas e era importante que os juristas tivessem consciência dessas consequências. No entanto, o mundo dos juristas, como eu dizia, é um mundo autárquico, é um mundo estranhado, é um mundo separado, é um mundo alienado, é um mundo autossuficiente, é um mundo que se compraz com si mesmo e, portanto, um mundo que vai cada vez mais se distanciando da realidade. E isto é uma observação que nós trazemos lá da universidade. Hoje, ainda conversava com o Marcel agora há pouco, é muito comum a formação do jurista, jovem jurista, que é um profundo conhecedor de leis, um profundo conhecedor de decisões jurisprudenciais, um profundo conhecedor, portanto, das formalidades cartoriais e burocráticas, mas é quase que um jejuno, tem uma cegueira muito grande com relação aos valores que permeiam a sociedade, valores que às vezes estão inquilosados, que precisam ser modificados, valores novos que devem ser promovidos e que nós não conseguimos perceber que eles estão ali e o velho já morreu, como dizia o Gramsci, que está na hora de entrar em cena o novo, essa é uma dificuldade, uma doença muito típica dos juristas e, particularmente, do judiciário. Eu dizia agora para o Marcel que, na verdade, causam um certo medo porque os juristas e, portanto, futuros operadores do direito no campo do sistema de justiça são jovens que já nascem velhos, ou seja, extremamente conservadores e até reacionais, avessos à mudança, reproduzindo aquele papel histórico do judiciário que é o de manutenção da ordem, seja ela qual for, ainda que ela seja uma ordem iníqua, que ela seja uma ordem exclusionária, ainda que ela seja uma ordem injusta. O importante, o mantra, o grande fetiche de um ensino e de uma formação jurídica positivista e burocrática cartorial é a manutenção da ordem a qualquer custo, inclusive ao custo de vidas. De modo que esta formação cultural do juísta é, talvez, um obstáculo cultural muito grande e até este momento não autoriza nenhum otimismo às tentativas de superação desse obstáculo cultural que é a formação jurídica dos operadores do direito dentro e fora do sistema de justiça. É por isso, talvez, que as demandas, as lutas, as propostas dos movimentos sociais param na porta do fórum. Eu dou um depoimento pessoal. Não são, não é um, não são dois, são muitos, os exemplos que eu conseguiria citar aqui, em que o movimento social, apesar da sua luta na rua, apesar da sua luta lá fora, apesar da sua luta pré-demanda judicializada, apesar da legitimidade dos seus pleitos e das suas reivindicações, eles, movimentos sociais, param na porta do fórum. São olhados da janela e com muita desconfiança quando não ou quase sempre com muito preconceito e com uma rejeição alérgica. Ou seja, o sistema de justiça tem verdadeira alergia à presença, à figura, ao papel e, sobretudo, às demandas e reivindicações dos movimentos sociais. Eu poderia lembrar aqui um exemplo prosaico da minha atuação prática com o promotor de justiça da habitação e urbanismo. Agora há pouco, nós tínhamos lá uma demanda ajuizada em torno do aeroporto de Ribeirão Preto, que está todo ele envolvido por bairros populares e por muitas favelas, e nós tínhamos lá uma demanda para a remoção, a desativação e consequente remoção do aeroporto de Ribeirão Preto. E nessa demanda, nós tínhamos o apoio dos movimentos pró-favelados e dos movimentos para a moradia popular lá do entorno do aeroporto. E, numa das audiências, eu pedi que esses movimentos se fizessem representar nessa audiência e que eu ia solicitar ao juiz que ela, a audiência, não fosse feita na sala muito restrita das audiências em geral, mas que ela fosse levada para o salão do júri, que é um salão grande onde todos pudessem, já não digo, intervir, nem participar, mas, pelo menos, presenciar o que é que se discutia lá, porque a questão é técnica, nós tínhamos a presença do DAESP, de técnicos do DAESP e de outros órgãos do governo do Estado, e era importante, a meu ver, que os movimentos, as lideranças e os movimentos sociais que estavam envolvidos e interessados naquele processo estivessem presentes, porque nós ficamos fazendo sempre o papel de interlocutores, a gente vai lá no judiciário, vê o que acontece, depois conta para eles, aí pega a demanda deles, leva lá no judiciário e vê o que o judiciário faz, aí pega a resposta do judiciário e leva para eles, isso é um processo, além de cansativo, um processo, um processo inoperante, o contato direto é da natureza, da essência da democracia participante, me parece uma coisa bastante natural, e veja o que aconteceu, nesse dia, eles estavam lá, se mobilizaram para essa audiência, que era uma audiência importante, e o juiz não concordou em levar a audiência para o salão de júri, que estava desocupado, eu tinha tido o cuidado de verificar antes, porque era uma audiência técnica, e que, portanto, as questões eram questões relacionadas ao direito aeronáutico, portanto, questões jurídicas, e que não havia o menor sentido na participação dos movimentos que estavam lá fora. eu disse a eles, como a gente previa, não vai poder entrar, e é difícil convencer o movimento social de por que não vai poder entrar, vai acontecer alguma coisa misteriosa aí dentro, o que é que vai acontecer, que nós não podemos saber, e a justiça vai, então, ampliando aquela sua, seu perfil, aquela sua fama de oráculo impenetrável, inacessível, e, por conseguinte, misterioso, cavernoso, subterrâneo, daí eu ponderei com o juiz o seguinte, que, então, ele permitisse a participação dos representantes, presidente, vice-presidente, secretário, da Associação de Moradores do Jardim Aeroporto, e disse que também não era possível. Era, de novo, uma reunião técnica, que não caberia ser ampliada e discutida, portanto, com representantes dos moradores. Aí eu disse, olha, então, está aí o padre da comunidade, será que ele pode participar? Nem o padre da comunidade entrou para participar. Agora, veja bem, o mais curioso e que eu acho prosaico nessa história toda é que esse juiz hoje é aposentado e é o candidato a prefeito pelo PT de Ribeirão Preto. Isto é emblemático, é claro que devemos ter a esperança de que as pessoas possam sempre se aperfeiçoar e enxergar uma hora e mudar. Isto é da nossa essência, da dialética da vida, a mudança. Eu espero que seja isso, sinceramente. mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que com a toga não havia a menor possibilidade de enxergar no movimento social um sujeito coletivo minimamente interessado naquilo que nós íamos discutir lá. Ou seja, fora da toga, talvez a visão seja diferente, mas togado nós não conseguimos de fato enxergar e isso vai dando ganho de causa e explicação àquela imagem da justiça que tem uma espada na mão e uma venda nos olhos. Ou seja, consolidando a profunda cegueira do sistema de distribuição de justiça em relação a demandas legítimas, demandas que são jurídicas e que têm também uma dimensão política, porque, afinal, o direito é mesmo um fenômeno jurídico-político. eu acho que o judiciário, e aí eu vou me encaminhando assim para um momento mais conclusivo para nós talvez depois conversarmos com mais calma no debate. Eu acho que o sistema de justiça tem um problema que é genético, é da nossa gênese, é da nossa natureza. Ou seja, ele é um sistema que olha para a sociedade de forma fragmentada, ou seja, de uma maneira não dialética. Ou seja, é um sistema que não consegue enxergar a totalidade do fenômeno jurídico, ou seja, não consegue enxergar o fenômeno jurídico contextualizado dentro de uma totalidade maior. O judiciário, a meu ver, tende para essa visão compartimentada, para uma visão singularizada, para uma visão fragmentada, isso faz com que ele perca a consciência do todo. É aquele fenômeno que alguém já mencionou, não me lembro quem agora, do sujeito que se encanta observando uma árvore e não consegue enxergar o bosque. Ou seja, e esta descontextualização não haveria problema nenhum se ela não trouxesse resultados trágicos. Eu próprio aí no texto estava, acho que eu devo ter colocado um pequeno exemplo, ou seja, o judiciário que enxerga uma demanda, por exemplo, por moradia popular, como aquele caso emblemático do Pinheirinho, apenas como uma demanda entre proprietário e, na linguagem do judiciário, invasores, é uma visão que expurga, é uma visão que depura esse fenômeno de todas as suas outras conotações sociais, econômicas, políticas, culturais, porque este fenômeno, ou seja, esse tipo de conflito, ele fica reduzido a um momento fragmentado, a um momento singular, ou seja, entre o proprietário do imóvel e aqueles que ocuparam aquele imóvel. Isto, de demanda coletiva que é, passa a ser enxergado como uma demanda interindividual, ou seja, uma demanda singular, porque há uma abstração completa sobre quem é o proprietário, no caso do Pinheirinhos, era o Naginarras, e quem são os ocupantes? Naquele caso, são pessoas que estão lutando por um direito básico, fundamental, que é o direito de moradia. Quer dizer, na relação jurídica e judicial, isto desaparece, porque o que você tem ali é, simplesmente, o proprietário com o seu título de propriedade, e algumas pessoas que estão subvertendo este título de propriedade. Portanto, você tem a norma que garante a propriedade e a conduta daqueles que subvertem a norma. O Poder Judiciário, que pensa isso fragmentadamente, portanto, despolitizadamente, se quiserem, alienadamente, não tem essa visão do todo, essa visão da totalidade, e daí, para definir uma medida liminar de desocupação, para ser executada, mano militar, como foi o caso do Pinheirinho, e todos os outros casos no Brasil, daí, para se definir medidas desastrosas e distorcidas, como essa, é um passo muito curto, porque a visão do conflito jurídico, judicializado, é uma visão interindividual, ela perde a visão do contexto, ela perde a visão da totalidade, e, portanto, perde a visão das possíveis consequências sociais, políticas, econômicas, que uma decisão dessa pode produzir, como produziu desastrosamente, no caso do Pinheirinho, no caso da desocupação lá em Ribeirão Preto, que nós acompanhamos agora há pouco, e de tantas outras desocupações, todos nós conhecemos os senhores muito mais do que eu, portanto, acho que esta visão fragmentada, é o que eu chamo de uma visão não dialética, uma visão incapaz de fazer a mediação entre o singular, entre o momento do conflito com o todo, o momento singular do conflito com a totalidade, e aí eu vejo que os movimentos sociais talvez pudessem ter algum, um papel relevante no sentido de provocar uma mudança dessa cultura jurídica fragmentada e não dialética e levar para os conflitos jurídicos judiciais politizando-os e repolitizando-os esta visão do todo que o judiciário perde, que o judiciário expurga, que o judiciário descarta, ou seja, essa é uma doença típica também do judiciário, enxergar o fenômeno coletivo como um fenômeno interindividual, enxergar um fenômeno coletivo como um fenômeno banal, enxergar o fenômeno coletivo como um fenômeno politicamente trivial, enxergar, portanto, o fenômeno coletivo como um problema meramente formal, ou seja, regido pelo código civil de quem detém a propriedade, e não há dúvida, a propriedade, o contrato, a norma e a autoridade são os grandes esteios de uma cultura jurídica burguesa e nem poderia ser diferente. Imagino, portanto, que os movimentos sociais pudessem ter, pudessem atuar, sobretudo, em face do sistema de instituição de justiça, nessa direção, ou seja, no sentido de obrigar, de forçar uma mudança de visão, uma mudança de cultura jurídica, que seja capaz de articular, de perceber as contradições da realidade, as contradições do direito, de realizar as mediações e de contextualizar os conflitos dentro de um contexto total, um contexto do todo, a fim de que as decisões judiciais possam ter consciência e consequências menos danosas do ponto de vista jurídico, político, econômico e cultural, porque essas decisões se comprasem com ser apenas umas decisões juridicamente corretas, ainda que elas sejam social, econômico, culturamente desastrosas. O importante é cumprir a formalidade, o importante é cumprir o que diz a norma, o que diz o direito, ainda que isto seja, essa norma, esse direito, sejam instrumentos de opressão, de exclusão, de violência, como são esses casos que nós estávamos mencionando por aqui. Eu me encabinho para o final com uma pergunta, como fazer isto? Quais as propostas e quais talvez as ideias que os movimentos sociais poderiam levantar e abraçar no sentido de atuar modificando esta cultura jurídica formalista, positivista, abstrata, distanciada da realidade, portanto, essencialmente burguesa? Eu penso que é um dos papéis dos movimentos sociais atuar mudando, atuar transformando, sobretudo atuar transformando culturalmente. Ou seja, acho que todos nós já percebemos o papel da teoria e da ideologia nos processos de transformação.